o pessoal vamos embora rapaz pensou que eu tinha sumido foi bora sim bora que eu vou mostrar para vocês nesse finalzinho de tarde aqui as galinhas as codorna agora tem filhote de cabra que é o cozinho e tem pintinhos tem um bocado de coisa para mostrar para vocês vamos ver se esse finalzinho de tarde dá tempo vamos retomar aqui as gravações dos vídeos aqui no mundo caipira é aconteceu bastante coisa e por isso eu me ausentei mas a gente não pode parar não vou simbora vou pegar um pouco do vídeo aqui para mostrar para vocês as galinhas ali vocês já vêem mas não custa nada ver de novo só para vocês verem ela já primeiro milho agora de tarde toda tarde a gente dá ração pela manhã milho à tarde olha aqui pessoal final de tarde já coletou o ovo de codorna vai coletar de novo tá muito bonito é a gente já coletou o ovo de codorna vai coletar de novo e a tarde é onde elas começam a botar de manhã é um ovo perdido tá muito perdido ó cada coisa aí ó tá vindo gente de longe buscar seus bichos ó só gigante e olha esse aqui ó ó o tamanho das bichos pessoal e tá a procura de ovo aumentou muito viu a procura de ovo aumentou bastante graças a Deus a produção também tá aumentando e eu tô feliz com o restante eu tô muito feliz e é um restante a gente tá colhendo né tem a fase de boa é a fase ruim é a fase que a gente tem muito produto não tem venda tem a fase que a gente tem muita venda não tem produto e tem uma fase que os dois se casam tem venda e tem produto que essa fase agora olha só aqui a gente tá com algumas aves soltas e aqui tem é a gente chama de refugio né tem esse franguinho vermelho ali ó que ele tá com o dedinho torto aquela ali clara vermelho aí tá com o dedinho torto então ele não a gente não usa ele pra galo embora ele consiga cobrir galinhas é essa daqui não é balão ó essa não é balão e nem nem aquela lá ó aquela lá clara pelada lá na frente e nem ela lá ali ó perto da preta ela também não é galinha balão todos os outros aqui e aqui vem lá então são três que não são balão aqui as outras todas elas são é tem um refugio três galinhas caipira comum e uma ave que não tá muito boa é aquele frango ali a gente vai tirar ele ó daqui aquilo ali clara ó a gente vai tirar ele e vai deixar ele solto esses outros a gente soltou agora em torno mas aquilo deve ficar solto tirado vou tentar recuperar ele que eu consegui identificar o que é então assim fica mais fácil né vamos ver agora as aves como é que estão então pessoal tá tendo o ovo de polaco viu polaco gigante tá tendo o ovo eu esqueci até de divulgar pessoal ó é uma atualização simples para vocês tem alguns galos que não estão aqui mas estão reproduzindo tá certo só não estão aqui estão em outras baias lá na minha mãe tem ave lá no meu meu pai tem aves também então tem aves que não tá aqui tá certo é porque teve um prejuízo aqui um sol muito quente como lá é mais frio os galos principais eu botei para lá mas acho que essa semana já vem que o tempo esfriou bastante esfriou bem agora aqui cara olha essa animosa aqui ó ó essas coisas lindas ó eu vou filmar aqui quem tá filmando é clara pessoal geralmente quem filma é a alisson eu a maria clara aqui ó a filmadora não é clara gosta muito de bicho não é clarinha tu chega aqui vem direto para cá pessoal ver as galinhas brincar com os bichos conversar né e agora tá aprendendo a filmar não é isso será que tá lá e é tá vendo tem que ter paciência né clara para ensinar né eu tenho ou não tem e muita ai mas quando dá uma voada para cá outra para lá mas ninguém nasceu sabendo né então vamos embora quer continuar filmando então bora ó mostra galinha pessoal aquelas galinhas ali ó vai lá pertinho ela já o papo dela ficou muito bom pessoal elas ainda quero comer aí tu abaixa baixa não tu mesmo tu se tu sabe isso aí fica melhor cuidado dele na câmera ali ó bonita né olha mais pessoal coisa linda um dos melhores investimentos que eu fiz para o canal foi claro que depois da tarde né foi esse o telefone porque meu amigo minha amiga o bicho tem uma imagem que respeito viu dá muito milhão que eles já comeram pessoal essa semana a gente vai mudar as águas para outra baia ali aí eu vou fazer um vídeo também talvez até amanhã não vou garantir mas talvez amanhã é porque quando a gente muda os bichos de lugar disparam de botar e tá tendo uma saída de ovo eu não quero que as águas parem de botar botar porque tá tendo saída de ovo e se eu mudar eu sei que elas vão parar de botar né o o o to o imperador quando a gente tirou daqui eles as águas deles pararam inclusive ali tem algumas galinhas de imperador mas eles pararam elas pararam então é como tem uma grande procura de óculos tá tendo atualmente uma grande procura de óculos talvez eu não mude essa semana deixa passar uns dias por exemplo eu mudo uma baia aí quando eu mudar e ela voltar eu vou mudar outra ela quando ela voltar eu mudo a outra para não mudar tudo de uma vez e talvez parar tudo de uma vez aí é prejuízo viu porque as aves até elas se adaptarem e voltar a botar pode ser que demore ou pode ser que elas voltam a botar no outro dia mas eu não vou arriscar também não né eu não vou arriscar não ó e outra coisa também que mudou de quando a gente gravou o último vídeo foi isso aqui ó esse aqui tava cheio de mato tava sufocando as pessoas tava sufocando muito não tem que tirar o mato rasteiro para dar uma uma aliviada na na banana e a gente agora entrar com a irrigação tem que entrar de todo jeito agora com a irrigação não tem outra opção eu não sei isso agora a gente vai quebrar a cabecinha sem sombra de dúvida a gente vai quebrar a cabeça olha só outra coisa que a gente vai fazer aqui também isso eu vou fazer amanhã no vídeo de amanhã eu acredito que isso aqui já aparece tá certo mas eu vou mostrar para vocês eu já falei eu acho que eu falei eu não lembro num vídeo aleatório mas nesse aqui vou falar mais uma vez que é isso aqui ó e as codornas estão sofrendo com o calor então a gente vai fazer com as codornas o que a gente fez parecido com isso aqui ó ó e isso aqui eita mostrar os pintinhos também mas deixa eu mostrar logo isso aqui deu uma refrescada tão grande aqui pessoal no galinheiro e vocês não imaginam isso aqui ó cuidado não ficar muito perto com ela tá mostrando bem em cima da minha cara ó esses pés de margaridão amarelo eles crescem muito rápido bom então para quem tem lugar quente aí galinha gosta de lugar fresco não gosta de lugar quente para quem tem lugar quente e isso aqui é uma opção muito boa porque cresce muito rápido tipo em um mês você planta uma muda em um mês ela já tá enorme já tá grande assim a gente se a gente ligar melhor ainda então é uma muito uma opção muito boa eu não imaginava crescer tanto na minha ideia na eu achava que o margaridão crescia tipo pouco tipo um metro e meio de dois metros olha lá eles ficam muito grande três quatro metros fica gigante dependendo do lugar que for plantado então é uma boa opção para refrescar o ambiente porque é rápido fazendo isso ah eu não gosto de margaridão fazendo isso você pode ganhar tempo enquanto o ambiente tá fresco para plantar outras árvores que demorem mais tá certo então é isso aqui ó olha os pintinhos agora mostrar para vocês baixa clara mostra para eles não tu mesmo que baixa tu é deixa eu ver se eles comem milho tá tá lá come milho a primeira vez que dá milho para eles ó vai chamar ele aí clara ó a primeira vez pessoal que dá milho para eles o que a balançarem no celular eu tava no ali perto viu ó ó ó vai rapaz só como eles gostam aamerica de uma certa tá olha para conversar imagine bem pequenininho lão desse mim pessoal É muito bom Para as aves que querem aprender com meu amigo Querem aprender não, né? Para as aves começarem a aprender com meu amigo Olha isso aqui Eu nem sonhava Vou nem cortar isso aqui Para a clarinha pegar o rito Vou cortar esse vídeo, deixa Nem sonhava que eles iam pegar o rito Estou feliz, né? Isso aqui são aves de 60 dias Claro que não estão com 60 60 dias eles são bem maiores Mas quando a gente vende A gente não vê, ah, eu vou vender uma ave com 25 dias Vou botar para cá, claro Com 25 dias, uma ave com 45, não, a gente vende De 30 a 60 dias De 60 a 90, então se a ave tem 31 dias, já está valendo Se a ave tem 59 dias Está valendo também Vai ser o mesmo valor da de 30, de 40, de 50 Até 60 dias, é o mesmo valor Tá certo? E essa ninhadinha aqui Está muito bonita Tinha Tinha 40 42, alguma coisa assim Aí a gente vendeu 2 Ficou 40 Aí vendeu um bocado E tem esses aí A ideia era deixar para reprodução Mas o pessoal Vocês gostam Vocês gostam Ninguém vai chegar aqui para voltar de mão a banana Então vai levar uma ave de todo jeito Certo? E de outra vez eu tiro Uma metade para vender Uma metade para eu criar Que é muito importante ter a reposição das aves Porque as aves vão ficando velhas, velhas, velhas Vão parando de produzir E a produção cai Certo? Então pessoal É um vídeo simples Final de tarde Cheguei agora No sítio Vou passar um vídeo Aí pessoal Na hora de terminar o vídeo Maria Clara Que eu incluí alguma coisa Ou sei lá Aí parou de gravar Porque o celular Acho que ele funciona para o gesto também Acho que foi isso Não sei Mas parou Certo? Então esse vídeo Voltando aqui As ativas no sítio Porque as vezes a gente Esquece muito de uma coisa A gente foca muito em outra E a gente fica sem saber o que fazer Mas a gente Eu, na verdade Preciso fazer No meu limite Mas manter constância Não adianta eu querer fazer mil coisas de uma vez Se eu não vou fazer nenhuma do jeito certo Ou de uma forma correta De uma forma que eu acho bacana fazer Certo? A gente não é sono pessoal Eita As vezes a gente vira a noite Fazendo um negócio Fazendo outro Misericórdia Mas foi meu carro que quebrou Tá certo? Meu carro quebrou Fiquei na estrada Até o reboco chegar Hoje a noite Mas Deus sabe de tudo Né pessoal? Então é isso Amanhã a gente vai gravar Ah você veio para aqui gravar também A gente vai pegar conteúdo Vai gravar conteúdo Para vocês Dicas Tudo que for preciso A gente vai gravar E quem quiser deixar a dica aí Deixa também Que é muito bem vindo Tá certo? Felicidade a todos vocês Deus abençoe E até o próximo vídeo E aí E aí